Mega Hits É lhe mesmo orgânico assim O pessoal da Mega Hits veio até a Ericeira Não para fazer surf, mas para mais uma edição do Small Summerfest A tarde está no fim, mas os ânimos já estão bem quietos Qual o utensílio indispensável no festival como este, no Small Summerfest? Boa disposição E tu tens boa disposição? Eu acho que sim Prova aí Como é que és que eu faço? Está aprovado Se pudesses descrever o Small Summerfest numa palavra e se pedisse neste momento, qual seria a palavra? Ideal Era só uma palavra, não é? Era só uma palavra O que é que é? É brutal É brutal Aquela sabe? É muito bom É sério São mais civais como este The devil, complex, inferior Oh yes Worshipping material Bowling to your silver and gold I know that your love is perf verk Boa coisa, porque é que vocês estão aqui? Porque adoramos reggae! Júnior Espeletes! Vocês ganharam bilhetes com a MegaHit? Ganháos, claro! E digam lá qual é a sensação! Ótima vez para aqui à pala! Nananã! O que é isso? Nananã? Música! Música! Sabes cantar? Sei! Podes cantar aí! Isto promete ser um grande festival! Um, dois, três! Nós estamos no small! No palco principal a música não para! Na tenda Good Vibes há quem esteja a preparar-se para um grande set! André Henrique! Alô, boa noite! Preparadinho? Estou a começar a preparar aqui as duas, três primeiras músicas a pensar um bocadinho no que vou fazer! E estou à espera que eles apareçam assim! Que os primeiros beats começarem aqui a ecoar das colunas! Tudo com Good Vibes! Good Vibes! Esta tenda é a tenda Good Vibes! É uma tenda de circo! O circo traz Good Vibes! Eu comecei a trazer as massas e... Não! És malabarista! Também recido poemas nos tempos de tempo! Por isso, sempre que der, o meu telefone, depois o David e a produção vão conhecer! You! Uma Comecee! Ou Nolan! Unha, tai, ben! Espério! Méslim! Apresisto! Ei da, ben! usi